No dia de hoje, quem ficar mais tempo no seu veículo extremo vence. E pra decidir qual veículo vai ser, a gente vai sortear. Eu tomara que eu saia com um veículo bom. Saiu aqui... Um avião? Ah, mano, um avião é um dos mais difíceis. E eu fiquei com o carrinho de shopping. Tá bom, né? E o meu veículo extremo é o Fusca. Ah, não. Aquela lá tá velha. É, e já que eu vou ter que pegar um avião, vou ter que comprar passagem e ir pra algum lugar agora. Então foi o que eu fiz. Corri para a internet, comprei a próxima passagem e fui para o aeroporto. E no meu caso, eu vou ter que correr para o shopping, porque o próprio nome diz... Carrinho de shopping, né? Esse é meu veículo extremo. E ele é o Fusca do Tio Nick. Ele é muito desconfortável, mas é, é o que tem. É, quase ela. Já tô no meu primeiro avião, hein, velho? Tem aquele velho problema, né, que eu falei com vocês. Tô aqui agora, já consegui embarcar, comprei a passagem. Mas o voo tem uma hora pra acabar, não é igual os meninos que estão parados nos veículos aí. Olha, tanto de gente. Meu Deus do céu, velho, sério. Bem provável que eu perca por isso. Vou ter que comprar mais uma passagem, eu não acredito. Cheguei aqui na Estripulia e agora vamos procurar. Não. Nossa, que tanto de carrinho, mano. Com certeza algum desses aqui vai servir. Deixa eu ver esse aqui. Não, acho que um quadriciclo não vai ser muito bom, não. Mario Kart? Ah, também não. Nu, que doideira. Tem até um avião, mas eu acho muito pequeno. E vai ser extremo, porque olha isso aqui. Ele tá todo enferrujado. Olha esse piso. Vou pesar um pouquinho aqui, isso aqui vai pra vala. Farol tá quebrado. Não tem nem retrovisor. E a lataria tá toda amassada. E olha essa mancha aqui. Olha o que tá vazando esse piso. Já, já a gente tá voando. O que importa é que eu já tô aqui no meu veículo extremo, né? Pra fazer assim. Mara que demore muito pra eu ganhar daqueles bobão. Esse aqui é perfeito. Olha isso. Mano, eu tô muito empolgado pra entrar dentro do meu carrinho. E o mais legal de tudo é que a porta, ela abre. Ai, ai. Lar, doce, lar. Esse veículo vai ser extremo, porque não é nada confortável ficar aqui. Ainda mais um monte de tempo. O Vinícolas nem deixou a chave do carro aqui pra eu dar um rolezinho. Vou ter que ficar parado aqui. Eu fiquei muito tempo nesse carro incomodado, porque nem ar-condicionado tinha. Ó, tá indo decolar agora, rapaziada. O meu voo é de navegantes até Campinas. O avião já tá saindo, olha só. Tá montado. Gente, ai meu Deus. Vambora, mano. Só tem um problema, também eu tô com fome. Olha só, aqui. Tamo saindo de navegantes em Santa Catarina e vamos pra São Paulo agora. Não é um voo tão demorado, mas já tá bom, né? Lembrando que depois eu vou tentar comprar outra passagem com outro avião. Não sei não, eu só acho que tá um pouquinho apertado. Mano, deu bom. Consegui entrar aqui dentro do meu carrinho. Apesar que tá um pouquinho apertado, mas tá pela ordem. E aqui tem o volante e tem alguns botões aqui que eu vou descobrir pra que que serve ao longo do vídeo. E aqui embaixo do meu pé fica o acelerador. E é isso, mano. Eu tô um pouco confiante porque, por mais que tá apertado, eu tô bem confortável. Cara, eu já tô há muito tempo dentro desse carro e eu tô muito entediado. Quer saber? Eu vou tentar ir pro teto do Fusca sem encostar no chão. Vai ser uma missão meio difícil, né? Mas vamos lá. Mano, olha que da hora, ele tem o controle e eu consigo controlar por aqui. E olha que da hora, ele anda sozinho. E o mais legal de tudo que esse carro tem em rádio. É, galera, já deu pra vocês verem como é que meu carrinho é irado, né? Agora é só ficar aqui o máximo de tempo que eu conseguir ganhar dos meninos. Eu tô tentando não encostar no chão, mas tá difícil. Porque, Nick, se amassar o carro o problema não é meu. Deu certo. Menos aqui em cima eu respiro o ar, não tá tão apertado igual dentro do Fusca. Fala, galera. Sinceramente, eu tô um pouco entediado de ficar aqui. Eu tô literalmente no meio da loja. Acho que eu vou pra um lugar mais espaçoso. Cheguei, galera. E aqui eu tô bem melhor, porque eu tô de frente com o ar-condicionado. E aqui, com certeza, eu vou ficar muito mais tempo e vou ganhar dos meus oponentes. Ai, que sonimbão. Ô, gente, eu tava cansado, precisava dormir. O problema é que aqui é super desconfortável. Eu dormi muito mal. Preciso dormir. Acho que lá dentro vai ser mais confortável. Aqui tá um pouco mais confortável que lá, mas tá bom. Vamos dormir, né? Camilo, é o seguinte, o avião acabou de pousar. Olha só, tá vazio praticamente. Aconteceu que eu temia. Foi pouco tempo de voo. Então, para isso, eu vou precisar comprar outra passagem. O destino ainda não sei ficar mais tempo que os outros meninos, né? Que eu tenho que ganhar. Faz tempo que eu não ganho nada no meu canal. Vamos sair, que o avião inteiro já tá desembarcando. Bem provável que a minha mala vai sair aqui fora. Mas agora vamos desembarcar e vamos pro próximo avião. Caraca, que o destino é pesado. O boleto tá ficando pra trás. Agora, no próximo avião, eu vou tentar mostrar como é o banheiro. Hein, mano? O aeroporto tá cheio? Dá uma ligada lá embaixo. Mano, mesmo aqui na minha zona de conforto, eu tô começando a ficar um pouco entediado. Eu vou aproveitar essa loja imensa e vou dar umas olhadas nos brinquedos que tem aqui dentro. Ah, cara. Que carro desconfortável. Não tem nada pra fazer, velho. Tô entediado. O que eu vou fazer agora? Ah, quer saber? Eu vou passar aqui pra frente, aí mesmo. Porque é o trem da quai. Moço! Achei a chave do Fusca. Agora eu vou dar um rolê, né? Se agora eu achar um trem pra fazer, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora eu posso ir num drive-thru, num cineminha. Agora deu bom, né? Vamos, vamos. Vamos. Vai, amor. Vamos. Então eu peguei meu dinheiro e comprei a passagem para o próximo voo. É isso mesmo, rapaziada. Comprei outra passagem agora pra continuar mais tempo indo no avião. Bem provável que esse aqui seja, não sei, né? Mas o maior problema é ficar esperando. Tá até tranquilo. Já tá anoitecendo. Lembrando que eu comecei esse vídeo de dia cedo. Tava de manhã cedo. E o dia já está se pondo. Pra falar a real, eu tô com muita saudade de casa. Porque eu não consigo ficar parado no avião. Tenho que comprar passagem e voar pra outro lugar. Os outros meninos não. Eles simplesmente estão em um veículo. Eles podem andar, podem parar, podem fazer o que quiser. Como eu saí com o avião, eu tenho que ficar literalmente viajando pra outros estados. Ou até mesmo em outro país. O mais legal é que eu tô aqui no aeroporto. Olha só. Um gato. Isso mesmo, um gato vai viajar comigo. Que loucura, mano. Olha isso. E eu tô aqui aproveitando a vista. E bem, bem longe de casa. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu nem sei o que que é, mas eu vou levar. Vou pegar essa bolota aqui também, que eu nem sei o que que é. Até que eu gostei dela. Vou pegar tudo de uma vez. Aí, ó. Vambora. Ai, ai. Agora eu tô bem. Galera, eu não consigo dirigir o Fusca, cara. E eu não tô gritando mais, cara. Cara, eu tô a isso aqui de desistir. Eu não sei mais o que eu faço. Fiquei tão distraído lá com aquele gato andando na minha frente que eu quase perdi o meu voo. Certo, eu tô há duas horas esperando e eu tô atrasado pra entrar no avião. Galera, eu tô aqui há horas, mano. Apertado nesse brinquedo e a loja já tá praticamente fechando. E tá muito desconfortável. Porque esse carrinho, ele não é pra pessoas do meu tamanho. Sem falar que eu tô morrendo de fome. Mas eu já tive uma ideia. Adorei. Não vai matar a minha fome, mas já é alguma coisa. É gostoso. Não vai matar a minha fome, mas já dá pra enganar ela. Eu perdi? Pelo menos eu vou embora dessa lata. Rapaziada, eu tô aqui no banheiro agora. É de noite, olha isso. Já são sete e meia da noite. Não aguento mais ficar no avião, cara. Tô aqui agora, eu vim no banheiro. Tinha um papel aqui dentro. Mas pra falar a real, é bem provável que algum dos mineiros já ganhou. Tô bem cansadinho, mas vamos fazer um pipi aqui, né? Tô com a cabeça marcada aqui, né? Esse voo não tá dando pra gravar muita coisa, porque tem muita gente. E eu também tô bem no corredor, assim. Eu só quero chegar em casa, sério. Diferente dos outros meninos que tão parados, eu tenho que ficar literalmente viajando, né? Vambora. Só vai aqui. É que sem gravar. Inclusive, aqui é a cabine do piloto. Mano, quer saber de um negócio? Eu desisto, isso aqui tá apertado demais. A pena, já tá dando até cãibre. Eu adorei esse carrinho, mas ele é muito apertado. Pra mim, já deu. É isso, rapaziada. Fiquei o máximo que eu consegui dentro dos aviões. Comprei passagem, viajei. Já tá de noite, igual vocês conseguem ver. Olha só lá fora, tá tudo escuro. E pra mim já deu, velho. Eu tô exato. Espero de verdade que alguns dos meninos já tenham desistido, porque eu desisto. Chega. Já que o Paulo desistiu, e o Gustavo encostou no chão, finalmente eu tinha vencido esse desafio.